Música Fala pessoal, trazendo aqui um joguinho novo do Neo Geo O H-Man, o Homem 8 Vamos lá Pode ver que é o 8 Tá no uniforme dele Ele deve se transformar no super-herói Tem o 8 e tem o 9 No caso vai ser o Arthur O primeiro é fazer esse teste Se vocês gostarem, eu volto com o Arthur jogando também É esse estilinho clássico que a gente curte muito Que é os joguinhos de liga de rua 2D Vamos lá Eu peguei bastante vida Por enquanto, sem muitos desafios Ele cheia dos ataques Ele é um monte de energia Olha o predador Já era Já passamos a primeira fase Beleza, vamos para a segunda Para não ser tão, 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 tão curtinho Olha aqui, agora ele vai correr Vamos fuzilando essa galera Ah, fase de correria É poderoso esse caminho então Olha a velocidade que ele vai Vamos lá O H-Man O Homem 8 O 8º Homem Fala como é que é Fazei dois Está desacelerando Não, ainda não Olha só o poder O que é que é que é o Está desacelerando A área 2 também está completa Então deve ser umas 3 fases por estágio Eita O Homem 5 Primeiro estágio Vamos lá Sou o 8º Muito mais do que você Cadê tu? Cadê? Ah Estou sem bombas Morre, vai estar no meio Vamos lá O Homem 5 Cadê tu? Ah, estou com uma visita Vai, o Homem 5 Morre Ah, beleza Matamos o Homem 5 Bem legal Primeiro estágio Área 3 Concluída Bônus Está na mão Agora Segundo estágio Vai ficar para o próximo vídeo Certo, pessoal? Eu não conheci esse jogo É bem legalzinho Bem simplão também Ele era de Neo Geo Ou seja O modelo de arcade Plataforma parecida Bativai, bativai, bativai Morreu Acabou os créditos Certo, pessoal? Se inscreva no canal Está muito bacana Fazer esses videozinhos Aos poucos Tem videozinho Que você grava com o Arthur Tem videozinho Que eu tenho que fazer Separado, certo? Se inscreva no canal Deixe aquele apoio E tchau para vocês Fala pessoal Fala pessoal E tchau para o Google Se dedica no canal Se dedica no canal Está quase chegando Nos 600 inscritos Vamos ativar O sininho E vamos ajudar Chegando nos 600 E nos 700 O RAPJogos PC E por fim Relembrando-se Quem puder se inscrever No canal do Aula do Estado na Web Ajuda bastante na divulgação Por se tratar de um canal pedagógico Por toda a divulgação Todos os parceiros Que puder se inscrever E ativar o sininho É válido para melhorar O acesso ao conteúdo Certo? Se inscreva no Aula do Estado na Web E abraço pessoal